Precisa tirar seu primeiro título? Mudou de endereço e precisa mudar sua zona eleitoral? Teve o título cancelado e precisa regularizar? Com o atendimento online do TRSP, é fácil! Este passo a passo vai te mostrar como utilizar o atendimento online. Ah, e fica a dica, pause esse vídeo conforme for realizando as etapas. Para começar, entre em tre-sp.jus.br Clique em eleitor e eleições, e depois em atendimento online, e finalmente em título de eleitor. Ao acessar a página, você vai ver mais informações sobre cada serviço e como o processo funciona. Quando estiver pronto para começar, clique em formulário título NET. O formulário tem quatro etapas de preenchimento. Na primeira etapa, selecione o estado onde mora, como por exemplo São Paulo, e clique em próximo. Agora, para a segunda etapa, preencha seus dados pessoais e anexe os seus documentos. Você precisa ter os arquivos no dispositivo que estiver usando para preencher o formulário. Para anexar, basta clicar no botão Selecionar arquivo. Lembre-se que todos os documentos deverão estar totalmente legíveis e em formato PDF, JPEG ou PNG. Ao tirar a selfie segurando seu documento de identificação com foto, não use boné, chapéu, óculos ou máscara. Quando estiver pronto para continuar, clique em próximo. Agora, na terceira etapa, você precisa preencher seu endereço. Após o preenchimento, clique em próximo. Para a última etapa, escolha seu local de votação. Selecione de acordo com sua preferência e clique em próximo. Pronto! Agora só resta conferir suas informações. Se estiver tudo certo, clique em confirmar. Caso tenha algum débito com a Justiça Eleitoral, emita a guia de multa e realize o pagamento. Se não houver débitos, a tela indicará que você enviou sua solicitação com sucesso. Não esqueça de salvar o número de protocolo. Você vai precisar dele para consultar o andamento do requerimento no site do TRE. É simples assim e tudo online, sem sair de casa.